Música da banda Peço que você nunca se esqueça de mim Quando eu parti eu digo moça Peço que perdoe tudo o que prometi E não cumpri Moça, eu só penso em você No seu jeito de dormir Seu cheiro de jazminha eu digo moça Levo com você o seu coração E uma canção Todos os dias Quando vou dormir Que eu converso com o Criador Peço pra ele Pra nos conduzir Que seja eterno O nosso amor Eu vou te mostrar Como é que é fácil dançar esse shot Deixa-se levar Por esse corpo que te abraça forte E pra se ligar Que o nosso amor é bem maior que a sorte Então vem viver Essa paixão Meu Deus do céu Peço que você nunca se esqueça de mim Quando eu parti eu digo moça E peço que perdoe tudo o que prometi e não cumpri Moça, eu só penso em você no seu jeito de dormir Seu cheiro de jazminha, eu digo moça Me leve com você e o seu coração e uma canção Todos os dias, quando vou dormir E eu converso com o Criador Peço pra ele pra nos conduzir Seja eterno o nosso amor Eu vou te mostrar como é que é fácil dançar esse rixote Pra se levar por esse corpo que te abraça forte E pra se ligar E o nosso amor é bem maior que a sorte Então vem viver essa paixão E o nosso amor é bem maior que a sorte E o nosso amor é bem maior que a sorte E o nosso amor é bem maior que a sorte E o nosso amor é bem maior que a sorte